É um momento importante para o município de Joaçaba, já que há muito tempo não se tinha uma máquina nova, estamos adquirindo duas retas de cavadeira, dinheiro próprio, recurso do município, e também um pouco do recurso que veio através do leilão, das máquinas velhas que tinha, daqueles caminhões velhos, enfim. Conseguimos comprar duas máquinas zero, que vai com muito cuidado, quem vai manusear elas vão ter que ter, para que a gente possa ter uma longa duração dessas máquinas e não precise fazer manutenção, que é o que custa muito caro hoje nas máquinas que a gente tinha. Além de ser máquinas novas, é o que tem na última geração nessa categoria, é o que tem de top. Com certeza, é um momento que Joaçaba acho que merece reconhecer, lógico que a maioria do benefício vai ser para o interior, para o nosso querido agricultor, que também tem nos auxiliado muito, e eu tenho certeza que o direcionamento das máquinas, além dos bairros, dentro da possibilidade no centro da cidade, algumas ações, mas principalmente no interior, onde realmente algumas estradas ainda precisam ser melhoradas, e mais equipamentos nós vamos comprar, com certeza, durante o nosso mandato, mais uma escavadeira, mais uma patrola ou duas, enfim, para que a gente possa ter um parque de máquinas realmente equipado e que possa atender a população, que é o objetivo da nossa administração, melhorar a vida das pessoas, dar atenção às comunidades, principalmente do interior, bairros e também da nossa querida Joaçaba. As máquinas estão aí, nós temos que usar bem elas, temos que trabalhar de manhã, de tarde, e se precisar, durante a noite, porque nós temos que avançar muito ainda, nós sabemos que tem muita coisa a ser feita, e o agricultor esperou até agora, agora é o momento de nós começarmos a agir, nós já agimos com as pinturas do nosso município, agimos com a sinalização que já estamos fazendo, com o tapa-buracos, as obras vão começar a acontecer, e o meu contato com a população, no dia a dia, tem me permitido que eu possa realmente refletir tudo aquilo que eles me produzem, tudo aquilo que é pedido, as reivindicações das comunidades, nós vamos atender até o final do ano, vamos encerrar, se Deus quiser, com chave de ouro, com todas as dificuldades que tivemos esse ano, com o fechamento do frigorífico, que vamos reabrir com certeza, com também a gripe, que foi um problema que aconteceu e que não é um problema de Joaçaba, mas que nós somos pioneiros nas tomadas de todas as precauções necessárias, para que a população ficasse protegida, então é dessa forma que nós vamos trabalhar, dessa forma que nós sempre trabalhamos, com transparência, com honestidade, sempre servindo então a população querida de Joaçaba. Essas máquinas serão usadas no interior, às vezes o pessoal que é da cidade não tem noção da extensão territorial do nosso interior, Joaçaba tem uma extensão, uma extensão rural bastante considerável. Com certeza é uma extensão que vai além dos 243 quilômetros, uma extensão onde envolve duas, são dois distritos, o distrito de Santa Helena e o distrito de Nova Petrópolis, nós vamos dividir também o maquinário, para que possa atender as duas comunidades, os dois distritos, mas tenho certeza que o interior vai agradecer, os bairros também vão agradecer e a população de Joaçaba em geral vai poder ser beneficiada também. Obrigado.